Mas se eu falo assim, não cara, isso aqui tá errado, isso tem que mudar, eu quero seguir o meu caminho, eu quero lutar por mim, eu não preciso ficar dentro de uma sala ouvindo o que o professor tem pra me dizer, eu posso aprender com o mundo, o mundo tá aí, tem um monte de coisa pra me ensinar, e não faço, tá maluco. Porque na verdade, convenhamos, a gente aprende muito mais pela educação informal do que propriamente pela educação formal, sabe, por exemplo, tem muitos alunos que às vezes podem ter um potencial enorme pra isso, pra aquilo, ter o dom pra fazer um monte de coisa, mas simplesmente não tem nada a ver com a matéria da escola, então ela ali fica fora, sabe, as pessoas veem como anormal, assim, sabe. E como você acha que a escola te ajudou a te potencializar nesse teu sonho? Eu acho que é importante, né, não pode negar essa importância da escola, né, ensina muitas coisas importantes, mas eu acho que falta, né, falta uma sensibilidade pra olhar pra cada ser humano. Perfeito, pra mim você falou a palavra-chave, assim, que é a questão da sensibilidade, porque pra mim não existe educação sem sensibilidade. Com certeza. É um princípio de qualquer educador ser sensível a todo o ambiente escolar. Agora, tu falou também uma coisa interessante, cara, que é a questão do ensino, assim. Você não acha que a escola confunde muito o que é ensino e aprendizagem? Aí você vai e você consegue entender que tem professores ali que estão ali, mas estão só passando coisas pros alunos, passando matéria. Tem alunos ali que nunca tiveram nenhum contato, nem nunca pararam pra conversar com o professor, estudou no Coelho há dois anos, nunca nem pararam pra conversar. Sempre só receberam a matéria que eles tinham pra passar, nunca tocaram uma ideia. Então imagina quantas coisas eles não podiam aprender ali, quantas coisas interessantes podiam sair ali, mas não sai, simplesmente por causa dessa... Burocratização, né, cara. Até as matérias viraram pro eduto, né? Exatamente. Pro eduto vai ser passado ali, ó. É pra ser passado. Vai lá. E pra mim, assim, educar, questionar, é questionar. Questionar, a gente tem que questionar. É, eu sinto muita falta de perguntas, de questionamentos. É, eu sinto muita falta de perguntas, de questionar, é 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 question